Eu como um cidadão, quero propor uma lei. Eu vou até o Osmar Brown, vereador, vamos supor, né, na época, falar de um gério pra ele. Eu falo, ó, tem uma lei que eu quero fazer, é uma biblioteca móvel. Nós vamos pegar uma van e colocar várias bibliotecas, vários livros, e nós vamos ir até cada bairro aí, fazer, pegar tudo aqueles livros que estão na biblioteca lá, né? Certo, é. E botar tudo em uma van e fazer esse projeto aí? Às vezes não precisa de lei, André, às vezes não precisa de lei pra isso aí. Dá pra ir direto no executivo? Dá pra ir direto no executivo, o prefeito pode criar um programa, um programa de... Não precisa passar pela Câmara? Uma autorização legislativa, às vezes precisa, mas tem coisas assim que nem há necessidade. Se o prefeito quiser mandar uma van com livros lá em cada bairro, ele pode mandar, né? Ele tem que fazer um programa como depende de recursos, Aí sim, tem que criar um programa e tem que passar pela Câmara, né? Um programa que eu digo assim, é... Tem que ter a verba, o que é o mais... Tem que ter o recurso, né? Porque pra você fazer qualquer coisa, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então pra ele gastar mil reais nessa van ali, ele vai tirar da onde? Vai tirar da saúde? Vai tirar da educação? Da educação não, porque esse seria um programa da educação, né? Mas o dinheiro, ele é... Não se cria dinheiro, o município não fabrica dinheiro, né? Então tem que cuidar pra não... Ver se tem verba pra isso, se tem recurso no caixa pra fazer isso E se não tiver, tem que tirar de algum outro lugar.